E atenção aposentados e pensionistas do INSS. A partir do mês de junho, precisam voltar a fazer a prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. A obrigatoriedade estava suspensa desde março do ano passado. O procedimento serve para evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento do benefício.